SBT Rio Grande, oferecimento Banrisul, o agro é o nosso chão. Trilegal Especial de Agosto, tem meio milhão em dinheiro vivo. Rissul, quem vive do seu lado, vive do seu jeito. Iavan, a loja mais amada do Brasil. 11 horas e 40 minutos, olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. Uma honra estar aqui no SBT a partir de hoje e sempre na sua companhia. Vamos ter muitas surpresas para você e sua família, unindo informação e entretenimento. Vamos então conferir os destaques de hoje do SBT Rio Grande. Brigada Militar investiga a conduta de policiais. Durante uma abordagem com morte na capital, uma mulher de 20 anos não resistiu aos ferimentos, a tiros depois de perseguição e confronto. Também aqui em Porto Alegre, moradores vivem madrugada de pânico no bairro Vila Ipiranga. Criminosos invadiram a casa e fizeram toda a família refém por quase uma hora. Mais um caso de feminicídio no Rio Grande do Sul. A polícia procura homem que matou a companheira em Bom Jesus nos campos de cima da serra. O adeus à voz do Rádio Gaúcho. O radialista Milton Jung morreu ontem, aos 83 anos. O Grêmio Porto Alegre se atinge seu grande objetivo. O Grêmio é campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Agora vai disputar. Inesquecível. E em Caxias do Sul, autoridades estão preocupadas com o aumento de uma infração de trânsito. Há falta do uso do cinto de segurança. Acredite nisso. E se prepare para muitas mudanças no tempo esta semana. Teremos, anote aí, calor, possibilidade de temporal, temperaturas negativas e até neve. O SBT Rio Grande desta segunda-feira, 29 de julho, já está no ar. E a gente começa o SBT Rio Grande com o quadro Nosso Clima. Aqui comigo no estúdio, a meteorologista da Metsul, Estael Cias, para nos dizer o que esperar do tempo esta semana. Uma semana que vai ser de muitas mudanças. Não é mesmo, Estael? Seja bem-vinda. Vou te dar um beijo. Muito bom dia, André. Muito feliz de estar contigo. É um assunto que quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar do tempo, né? Por pouco, eu acho que eu não fui um meteorologista. Por pouco, eu sei. Eu sei. Olha, André, é uma honra estar aqui nesse primeiro programa, nessa estreia. E temos uma semana realmente aí para arrebentar. Recheada. Recheada a praticamente as quatro estações do ano em poucos dias. Tivemos, na semana passada, excesso de chuva, transtornos que até hoje são sentidos no Rio Grande do Sul. Sobretudo na parte central, que teve acumulados de 150 a 200 milímetros. Situação de São Gabriel, por exemplo. Esse acumulado de 150 milímetros, Estael, para a gente explicar bem para o telespectador o que isso significa. Quer dizer, é uma quantidade muito grande em pouco tempo. Praticamente o esperado para todo mês de julho em dois, três dias. Porque a chuva se concentrou de segunda a quarta, na semana passada, a chuva mais forte. E justamente nessa região. Então, em três dias, o que deveria acontecer em 31. Então, é excesso de chuva que realmente acaba juntando numa determinada área. E tem impacto direto no nível dos arroios e rios, como aconteceu em Vacacaí, no Rio Vacacaí, lá na região de São Gabriel. A colega Bruna Osterman, ela tem informações a respeito do Rio Vacacaí. A gente já pode conversar com a Bruna, porque a Bruna tem os detalhes, né Bruna? Porque o nível baixou, pelo menos a situação momentânea é de tranquilidade. Bom dia, Bruna Osterman. Bom dia, André. Bom dia, Stael. Sejam bem-vindos ao novo SBT Rio Grande. Uma honra dividir esse momento com vocês dois, viu? Bom, a gente está falando só de um assunto que não é lá tão bom, porque afinal de contas afetou muitas famílias. Mas, eu não sei do que a Stael vai prever para essa semana, mas o momento é de esperança lá para os moradores de São Gabriel. Isso porque o nível da água já estava em dois metros e meio acima do normal. Isso significa que apenas tem ruas inundadas lá, as casas já não estão mais alagadas como estavam, né? Na sexta-feira, o Rio chegou, imagina, a mais de sete metros acima do normal, atingindo aí a vida, né? 70 famílias. Elas tiveram que buscar abrigo na casa de parentes e, inclusive, uma igreja do município abriu as portas para que as pessoas pudessem levar seus pertences para lá. É claro que muita gente acabou tendo um prejuízo quase que total. Bom, como a Stael falou, choveu mais do que o esperado para todo o mês de julho, né? Lá em São Gabriel. E agora a situação está sendo... está melhorando, né, André? As pessoas estão calculando prejuízos, é claro, mas já estão começando a voltar para casa. Agora, Stael, eu quero saber se eles podem voltar para casa com tranquilidade ou se ainda tem mais chance desse rio voltar a subir uma vez que ainda nem voltou ao nível normal. Pois é, Bruna. Realmente, nós teremos nessa semana dois episódios de chuva importantes. O primeiro, já começando hoje, já tem chuva agora na fronteira oeste, inclusive com raios lá naquela região de Uruguaiana, ali na campanha. Essa chuva ganha força na região central amanhã, mas, em geral, os volumes não devem ser muito altos, não nessa proporção que tivemos na semana passada. E depois, de quinta para sexta, volta a chover. De quinta para sexta, me preocupo porque vai esquentar antes dessa chuva. Então, tem risco de temporais e volumes altos no curto espaço de tempo podem ocorrer, mas também não acredita em volumes de 150 a 200 milímetros e uma chuva mais generalizada com esse nível de impacto. Então, a situação melhora um pouco, mas ainda tem um certo cenário de risco, porque a vulnerabilidade dessas áreas é grande, né? André, choveu muito. O nível dos rios Arroes está alterado ainda e tem esses dois episódios de chuva importantes nessa semana. Então, a gente, assim, resumindo durante a semana, a gente vai ter chuva. Hoje, praticamente, todo o estado está... Isso, até a noite se espalha e chega todo o estado. Nós temos sol por aqui, no norte do estado, mas essa instabilidade vai se espalhar e até a noite tomar conta do Rio Grande do Sul. Amanhã, terça-feira, a gente vai ter chuva no estado? Principalmente pela manhã, início da tarde, aí depois o tempo começa a melhorar. Quarta-feira com sol, esfria um pouquinho pela manhã, não é um frio rigoroso. De quinta para... na verdade, quinta-feira tem que destacar o calor, porque vai dar 26, 27 graus aqui na Grande Porto Alegre, 28 lá nas missões. E é isso que preocupa, porque aí vem chuva de novo na quinta-feira, encontrando esse ar quente, temporais até podem afetar o Rio Grande do Sul. E temperaturas muito altas, está? Nessa faixa de 25 a 27 graus em grande parte dos municípios. Em contraste com a temperatura mais amena dos outros dias, isso significa um aquecimento e pode deflagrar temporais. E aí, na sexta-feira... E esses temporais, desculpa, antes da sexta, e esses temporais, incluindo região metropolitana? E incluindo região metropolitana, sim, porque a região metropolitana será uma das regiões também que terá aquecimento. Então, a região metropolitana, na quinta-feira da tarde para a noite, tem risco também. Quer dizer, o temporal, o risco é generalizado. Uma vez tendo temperatura alta, para frente fria entrar, o temporal se apresenta. É, a temperatura alta é o combustível, né? O que faz com que as nuvens se desenvolvam mais rápido e tragam aí um cenário de risco, não só de chuva forte, mas de raios, trovoados e até granitos. Nós temos imagens de satélite para mostrar? Sim, imagens de satélite para mostrar como é que está a situação. Agora a gente vê aqui essas nuvens mais densas aqui, avançando pelo oeste. Esse azul são as nuvens? O azul, o verde, é o topo de nuvem. Na verdade, esse tipo de imagem de satélite, ele mede a temperatura no topo da nuvem. Quanto mais fria a nuvem, maior desenvolvimento vertical, maior o potencial de chuva forte. Então, essa chuva está entre a campanha e a fronteira oeste, e tem alguns núcleos de instabilidade também entre Passo Fundo e Caxias do Sul, e aqui no extremo sul do estado. Agora, essa área está restrita, mas até a noite, grande parte do estado deve ter esses tons aí de verde e de azul no mapa. Agora, está eu, antes da gente falar da neve para ir para o encerramento, essa mudança de temperatura em pleno inverno, eu fico olhando, eu estava olhando esses dias uma azaleia já em flor, e a azaleia, geralmente, pelo que eu sei, a flor é só em setembro, e o IP roxo também. Aí eu fiquei olhando, será que é alguma flor parecida, uma árvore parecida, mas não, a natureza se confundindo com esse calor. Exatamente, essa grande variabilidade de temperatura que está acontecendo nesse inverno, e vai seguir acontecendo até com mais intensidade até o final da estação, realmente impacta na reação das plantas. Então, as plantas entendem que já é um período de aquecimento, e aí vem o frio e muitas vezes acaba acabando aí com todas essas flores e trazendo até prejuízo. Chegamos lá na sexta-feira, o frio retorna, possibilidade de neve. Seria a última onda de frio desse inverno, porque eu ouvi muito falar que julho seria o mês frio e agosto já não seria frio. É, a perspectiva era de julho ser o mês mais frio do inverno, e acredito que a gente vai confirmar realmente que até agora as temperaturas mínimas e máximas estão já abaixo da média. Agosto, a variabilidade da temperatura vai ser muito grande, mas lembrando até um conceito que o professor Eugênio nos ensinou. Querido Eugênio Hackbart. Eugênio Hackbart, as ondas de frio, as mais potentes, elas têm um ciclo de 30 dias. Então, teve um frio intenso no começo de julho, agora vai ter um frio intenso no começo de agosto, e provavelmente no começo de setembro isso ainda pode acontecer. Então, ainda é muito cedo para a gente decretar o fim do frio. O inverno termina em... Continua. O inverno continua. Mas a gente vai ter aí, principalmente na segunda metade de agosto, temperatura alta, ondas de calor mesmo, 34, 35 graus. Então, o começo de agosto tem essa onda de frio, a primeira metade do mês com algumas incursões de massa de ar polar, agora a segunda metade do mês a gente vai mudar o guarda-roupa, e provavelmente vai falar de calor e de temporais, porque ar quente em pleno inverno, a gente sabe que infelizmente pode trazer tempo severo para o Rio Grande do Sul. E tem a neve, né? A neve chegando. E tem a neve. Então, na quinta-feira a gente vai usar roupa leve, vai estar quente, vai estar abafada, agora na sexta, a tarde vai ser muito fria. E aqui é um mapa de projeção de neve. E olha que interessante esse mapa, porque além de projetar para a Serra e Planalto do Rio Grande do Sul, essas áreas coloridas são as áreas onde o modelo está projetando neve, vamos esperar que ele está em loop. ela pega também Santa Catarina e o sul do Paraná. O modelo começou a indicar ontem à noite essa possibilidade de uma área mais ampla de possibilidade potencial entre a sexta-feira à tarde e o sábado pela manhã. E além disso, é importante ressaltar que a sexta-feira ela será de frio intenso para todo mundo, a neve é uma área restrita, mas o frio na sexta-feira será marcante. Olha aqui o mapa, ó. Então, pegando aqui Serra Gaúcha, Planalto Sul Catarinense e pegando até mesmo parte do Paraná, o que não é tão comum. O Matheus Dílio, nosso editor-chefe, disse que a gente tem uma hora ainda para falar do tempo. Eu fiquei muito feliz. Ah, então tá ótimo. Assunto não falta. Assunto não falta. Um beijo, obrigado, Isael. Um prazer. Até a próxima. E na próxima segunda-feira aqui com a gente. Toda segunda-feira. Fazendo a projeção de toda a semana. Muito obrigado por tua participação. Obrigada, André. Muito bem. Vamos voltar a conversar com a colega Bruna, porque a Bruna falou de uma cena curiosa, viu uma cena curiosa na Zona Sul de Porto Alegre, e no final de semana, macacos que foram vistos lá pelo Lamy. Será que os macacos também estão meio perdidos com essas mudanças de tempo, hein, Bruna? Pois é, né, André? Imagina a surpresa que eu tive ao me deparar com macacos andando, caminhando pelas árvores no pátio. Sabe de onde, André? Da casa dos meus sogros. Olha aí. Imagina, né? Eu, como sou uma legítima guria de apartamento, nunca tinha visto os animais soltos, né? Eu só tinha visto até então em zoológicos. Eram pelo menos cinco, inclusive um bebezinho, a coisa mais fofa. E aí, sobre isso, eu conversei com o biólogo Jackson Miller, que me explicou que os bugios costumam justamente formar esses pequenos grupos e com um macho dominante, que foi o que deu pra perceber também ontem. Eles são encontrados no bioma Mata Atlântica e os animais que vivem no extremo sul de Porto Alegre já estão se adaptando a essas condições mais urbanizadas, que é bem o que você mencionou sobre eles estarem perdidos, né? Na verdade, é claro, a urbanização vai invadindo a natureza e esses bugios estão acabando se adaptar. Essa situação acaba gerando risco ao macaco e a orientação do biólogo é que, apesar dos bugios ficarem super próximos das pessoas, é que as pessoas se lembrem que eles são animais selvagens e que não devem alimentá-los. Ok, obrigado, Bruna. E você vai ver daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande. A Brigada Militar investiga a conduta de policiais durante uma abordagem que terminou em morte aqui na capital. Uma mulher de 20 anos foi ferida a bala e não resistiu aos ferimentos depois desta perseguição e troca de tiros. Também em Porto Alegre, moradores vivem madrugada de pânico no bairro Vila Ipiranga. Criminosos invadiram a casa e fizeram toda a família a retém por quase uma hora. Não saia daí. SBT Rio Grande volta em instantes. SBT Rio Grande. Oferecimento. Pan Rissul. O agro é o nosso chão. Trilegal Especial de Agosto. Tem meio milhão em dinheiro vivo. Rissul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. E a van, a loja mais amada do Brasil. Estamos de volta com o SBT Rio Grande. Agora são 11h56, faltando 4 minutos para o meio-dia, preparando o almoço, porque agora é hora da interatividade aqui no SBT Rio Grande. Todos os dias a gente vai ter esse espaço de interação com vocês que nos acompanham. momento que a gente vai estar mais próximo ainda, né? Então, convido vocês a mandarem mensagens para a gente no Facebook, na página do SBTRS Oficial e no Twitter, arroba SBTRS com a hashtag André Rar no SBT. E eu quero agradecer as mensagens que nós estamos recebendo, muitas mensagens. E eu agradeço aqui e mando uma saudação especial aos amigos do Galpão do Ivo, lá de São Leopoldo, que nesse momento eles estão acompanhando a gente durante o almoço. E também agradecer ao Dejuca, lá de Sapiranga. Obrigado ao Vale dos Sinos. O Dejuca, que a partir de hoje, vai estar ligado sempre na gente para que todos acompanhem o SBT Rio Grande na hora do almoço e fiquem bem informados. Nós também temos aqui mensagens recebidas pelas redes sociais. A Débora Pereira, boas-vindas, André Rar, que seja muito feliz nesta nova etapa de sua vida e nesta casa maravilhosa que é o SBT. De verdade, olha, recebido como família. É emocionante as amizades que a gente tem aqui no SBT. Fico bastante honrado. A Débora Anderson Marques, boas-vindas, André. Muito sucesso nesta nova empreitada de sua vida. Abraços, Débora Anderson e os filhos Pedro e Arthur da cidade de Panambi. Oi, Panambi! Beijo grande para Panambi, muito obrigado. E o Matheus Oliveira, um abraço desde Bagé na campanha. Seja bem-vindo às nossas casas. Assistimos o programa todos os dias. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Matheus. Um beijo grande lá para Bagé, a rainha da fronteira, né? Cidade de Bagé, região da campanha. Agora, 11 horas e 58 minutos. É semana especial de Libertadores. E hoje tem brasileiro. Mas me desculpe a dupla Grenal, porque quem está entrando em campo sou eu, para jogar junto novamente com uma grande amiga, amiga de coração de muito tempo, ela, Débora de Oliveira. Ai! Vou dar um abraço bem apertado nesse amigo, querido. Estou muito feliz, André, de te ter aqui no nosso time maço, um time forte, um time unido, que veste a camisa de verdade, e comemora junto desde as pequenas vitórias até as grandes conquistas. Seja muito bem-vindo com a gente. Já me sinto bem-vindo. Eu sei, já está em casa, né? Sabe o que ele falou reencontro, gente? Vou mostrar para vocês uma foto. Ai, ai, ai. Olha só essa foto. Isso, 1800 de outubro. 2004 essa foto. Ali estou eu, bem loirinha ali, do lado da Lisete, do lado da Dona Maria, na frente do Bartzinho, e tu está lá, do lado do Daniel e do Cid. Lembra? Atrás da Cris, lá, tu. Olha ali, eu de óculos. Gente, faz tempo. E eu quero contar uma historinha para vocês aí em casa. O André, a gente nem se conhecia pessoalmente, ele me indicou para trabalhar na Rádio União FM, lá em Novo Hamburgo, 2003, 2004. Eles precisavam de uma locutora para fazer o primeiro programa ao vivo da rádio. E ele me indicou. E eu fui trabalhar lá com todos os seus colegas, Cris. Hoje, a maioria nem está mais lá na rádio, né, André? E eu fico muito honrada por teres me indicado quando a gente não se conhecia. E lá foi um passo muito importante na minha vida profissional. E hoje, olha só, estamos nos reencontrando. A gente não se conhecia, mas de longe já se percebia um grande talento. Ah, mas esse era o teu olhar. A gente aproveita e manda um beijo para todo mundo da Rádio União, que a gente sempre tem um carinho muito grande, né? Todos moram no nosso coração, né? Então, agora, aqui, ó, a união do SBT. Mas essa foto aí... Anos da coisa. A desgatada do baú, hein? É, TBT na segunda-feira. O André, tu falou em Semana Especial de Libertadores. É especial, é decisiva. A gente, se Deus quiser, vai comemorar a classificação dos dois times, né? Um feito inédito para a dupla Grenal, que nunca chegou junto... E as quartas. Na fase das quartas de final. Exatamente. Aprendeu. Tu sabe tudo, André. Porque, assim, ó, geralmente um parou nas oitavas, o outro seguiu adiante, né? Nas quartas, até hoje, nunca os dois conseguiram juntos. Não tem aquela famosa balança, né, Grenal? Não, não. A gangorra, né? A gangorra, isso. Que muito se fala, não. Então, agora, essa semana, de tudo ou nada, daí a gente vai viver essa adrenalina todos os dias aqui. O André, ele ainda não definiu o time dele aqui em Porto Alegre, né? Eu sei que lá em São Leopoldo, ele é a Imoré, que é meu adversário, né? Não gosto muito de falar nisso, porque o Noia e o Imoré são rivais só dentro de campo, né, gente? Mas hoje ainda tem Brasileirão, tá? O Grêmio vai jogar lá em Alagoas. Já foi para o Maceió, André? Não conheço. Não conhece? Tem muita curiosidade. Moraria em Maceió, maravilhoso lá, gente. E hoje o Grêmio vai enfrentar o CSA com o time reserva, só que tem dois reforços. O Jeromel, que foi expulso, não pode jogar Libertadores. E também o Tardelli. Sábado, o Inter também usou as reservas para enfrentar o Ceará no Beira-Rio. Venceu por 1 a 0, gol do Sarrafiore. Poderia ter sido 2, mas daí o VAR anulou a segunda tentativa colorada do Guilherme Paredes. E a gente está vendo aí a comemoração colorada. A triste notícia do fim de semana, o André já falou isso na abertura do programa, ficou por conta da perda de uma das maiores vozes que o país já conheceu. No Rio Grande do Sul, com certeza, a maior delas. Com mais de 50 anos de microfone, o radialista Milton Ferreti Ungue faleceu ontem, aos 83 anos de infecção generalizada. A voz do Rio Grande, como ele era conhecido, o fez referência nas locuções jornalísticas e esportivas. E ele ficou eternizado como locutor correspondente Renner, da Rádio Guaíba, né? E também tornou inesquecível o grito de gol para todas as torcidas. A China levantou para o Rashid e escorou para o Luiz Fernando, bateu em gol, 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 gol do Grêmio! Uma jogada que começou mansamente, mas uma jogada feita com muita cabeça por Rashid. Ele organizou tudo ali pelo comando. A bola foi para o Luiz Fernando, que limpou e bateu depois para o gol. O tempo do gol, 11 minutos da primeira etapa. Grêmio 1, Internacional 0 do Meira Rio, Vianney. Todo mérito para o trabalho ofensivo do Grêmio. A bola do Grêmio outra vez com Casemiro. Bola longa para Osvaldo. Vai bater de primeira. Caio! Gol, gol, gol! Caio, Caio, Caio! Gol, gol, gol! Até saiu um livro, né? Com essa história do Milton Jung. André, você que também trabalha no rádio há muitos anos, sabe da importância desse nosso querido colega que se despediu ontem. Eu, um professor, né? Ele chamava os mais jovens, sempre que tinha uma palavra, uma orientação. Ele era muito rigoroso com a pronúncia, né? Até que no correspondente ele dizia sempre o primeiro nome das cidades antes da notícia, né? Eu lembro que ele dizia riado, né? Ele pronunciava, assim, com peso e só de ouvir a voz dele a gente já sentia aquele peso da notícia. É incrível. Fica aqui o nosso carinho para a família e o nosso eterno respeito a esse ídolo do Rádio Gaúcho. Obrigada ao Igor Póvoa que nos cedeu essas imagens de bastidores aí do Milton Ferretti Jung. No Campinho tem a projeção do Grêmio em Campo hoje, tem os lances do Colorado sábado e tem um cantor. Ué? André, será que tu reconhece essa voz? Eu vou contar quem é daqui a pouco, tá? Eu vou contar quem é. Me dá um beijo, né? Por quem é? Eu fiquei curioso. Mas é em alemão, é? Muito bem, daqui a pouco então tem a Débora com a SBT Esporte. Você vai ver daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande. Brigada Militar investiga a conduta de policiais durante uma abordagem com morte na capital. Uma mulher de 20 anos foi ferida a bala e não resistiu aos ferimentos depois de uma perseguição e troca de tiros. Daqui a pouco, todos os detalhes desta história. A investigação quer saber como tudo começou, por que que esse homem estava dentro de um carro que estava com placas, inclusive, clonadas. Para saber como começou o tiroteio e como esta garota foi ferida e depois morreu. Vamos agora então às notícias direto da nossa redação. Um homem que assaltou uma joalheria em Ajuricaba, no noroeste aqui do estado. Foi preso pela Brigada Militar, direto da redação e um amigo, grande pessoa, Marcelo Schemali. Tem todos os detalhes da mesma. Marcelo, a notícia é uma notícia que não é muito boa, mas é muito bom poder te cumprimentar. Tu és um grande amigo, também me recebeu muito bem aqui na SBT. Obrigado, Marcelo. Exatamente. Boa tarde para ti, André Hart. Boa tarde para todos que acompanham esse novo SBT Rio Grande. Seja muito bem-vindo ao nosso time, a família SBT. SBT, é um prazer, mais uma vez, dividir espaço contigo lado a lado. E a gente deseja sucesso para poder compartilhar com o pessoal de casa que nos acompanha todos os dias. Infelizmente, é a nossa rotina, né, André? A insegurança pública está aí o destaque na imagem. Esse flagrante homem de 18 anos, André, foi preso em Guaporé. Isso porque, conforme a Brigada Militar, ele era procurado pelo roubo a uma loja de joias que aconteceu em Ajuricaba, no Noroeste Gaúcho, na região noroeste. Ele foi identificado pelas câmeras de segurança desse estabelecimento lá de Ajuricaba. E as imagens foram analisadas pelos policiais de Ijuí e Bento Gonçalves. Portanto, aí, várias regiões envolvidas aí num cerco para conseguir identificá-lo e prendê-lo na Serra Gaúcha. O indivíduo é considerado perigoso, né, de alta periculosidade pela polícia. Tem vasta ficha criminal e a maioria dos crimes foi cometida em Santa Catarina. Ele já está preso, está no sistema penitenciário aqui do nosso estado, André. Vamos saber por quanto tempo, né, Marcelo? Agora, a audácia, porque eles sabem que tem câmera de segurança por tudo que é lugar. E mesmo assim, com toda essa ficha, ele vai lá e sabe que não vai ficar muito tempo preso. E, infelizmente, a nossa legislação permite isso, né, Marcelo? Essa sensação de impunidade aqui muitas vezes fomenta justamente a continuidade dos crimes, né, André? É verdade. Agora, um outro assunto. Mais uma prisão da Operação Anjos da Lei que combate, né, Marcelo? O tráfico perto das escolas, aqui na região metropolitana, são criminosos que ficam, né, fazendo, caçando, né? Ficam de olho em futuros consumidores de drogas. E agora a polícia foi lá e teve prisão, Marcelo. Exatamente, fomentando toda essa cadeia do tráfico que só é sustentada pela questão do consumo justamente dessas drogas. Agora, é importante, André, que essa Operação Anjos da Lei é uma operação contínua do DENARC e da Polícia Civil há mais de 10 anos, né, que endureceu aí as penas para quem comete esse tipo de crime no entorno das escolas. Esses dois homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas ao lado de uma escola do bairro Guarjuviras, um dos mais humildes aí, mais populosos também, lá da cidade de Canoas, foram encontradas. As embalagens com maconha e também dinheiro, os traficantes foram encaminhados ao sistema prisional e a ação, como eu disse, foi da Operação Anjos da Lei, que tem justamente o objetivo de reduzir aí a venda, os índices de tráfico de drogas no entorno, próximo de escolas municipais, estaduais e também de universidades, André. Olha só. Agora um outro assunto, Marcelo. A Polícia Civil está procurando um homem que matou a companheira em Bom Jesus, que fica nos campos de cima da serra. O que aconteceu lá, hein, Marcelo? Pois é, um crime grave, né? Tudo indica aí a questão de um feminicídio por trás disso, a questão da passionalidade, da posse desse suspeito, André. O crime aconteceu no início da noite deste domingo. O Vilmar Antunes do Prado, 40 anos, está foragido. Ele é o principal suspeito de matar a tiros. A sua companheira, a Gabriela Ipaim da Silva, que tinha 18 anos, com quem tinha um filho de seis meses. A vítima chegava em casa com uma amiga, quando foi agredida pelo suspeito e também baleada por Vilmar. Segundo a polícia, a Gabriela tentou correr para dentro de casa, mas o suspeito arrombou a porta e aí entrou, disparou contra ela. A motivação do crime seria o término do relacionamento. Como eu disse, é a questão da posse, né, André? Ainda segundo a polícia, o suspeito atirou também contra a amiga da vítima, mas não acertou nenhum tiro. Felizmente, escapou de ser executada. Se condenado, André, ele vai responder pelos crimes de feminicídio, como eu destaquei antes, e também tentativa de homicídio. Qualquer informação que possa ajudar a polícia a encontrar o Vilmar pode ser repassada para a Brigada Militar lá da cidade de Bom Jesus, nos campos de cima da serra. O detalhe é que esse é o nono homicídio registrado na cidade em 2019, André. Ok, obrigado, Marcelo. E ainda sobre esse assunto, a violência contra a mulher, será um assunto da série de reportagens especiais da colega Luciane Coleman, que estreia amanhã aqui no SBT Rio Grande. E você vai ver que a Justiça gaúcha concedeu mais de 55 mil medidas protetivas no primeiro semestre de 2019 para mulheres ameaçadas. Além de aperfeiçoar o sistema de proteção às mulheres, o poder público também busca uma mudança de comportamento dos agressores para evitar futuras tragédias. Um espaço que dá voz e acolhe. Durante o trâmite de processos de violência doméstica, mulheres participam de um grupo de apoio no Fórum de Porto Alegre. Ele queimou todos os meus documentos, roupa, tudo que eu tinha. A Justiça gaúcha concedeu mais de 55 mil medidas protetivas no primeiro semestre. Então eu pensava assim, eu preciso manter isso porque é a minha família, eu tenho que lutar pela minha família. Eu acabei aguentando o que eu não deveria ter aguentado. De um lado, o judiciário apoia e protege as vítimas. De outro, busca uma mudança de comportamento dos agressores para evitar futuras tragédias. A gente não trabalha com o sentido de culpa, não é o nosso objetivo, e sim com o sentido de responsabilidade. Tu tem que tentar mudar a situação. Isso o grupo me ensinou. É melhor tu não reagir e procurar fazer as coisas dentro da lei. Portanto, a partir de amanhã, essas reportagens especiais da colega Luciane Coleman. Agora, meio-dia e 12 minutos. Você vai ver daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande, uma madrugada assustadora na Zona Norte, aqui da capital gaúcha. Moradores viveram pânico no bairro Vila Ipiranga. Pânico. Por quê? Porque criminosos invadiram a casa e fizeram a família refém por quase uma hora. Imagine a família reunida dentro de casa, com criminosos, assustando, ameaçando. Em seguida, a gente dá todos os detalhes desta história que aconteceu nessa madrugada aqui em Porto Alegre. Meio-dia e 13 agora, nós vamos falar sobre segurança no trânsito. Olha, tão importante que é falar deste assunto. Infelizmente, as pessoas continuam desrespeitando regras básicas. Muitos motoristas e passageiros ainda ignoram a importância do uso do cinto de segurança. Lá em Caxias do Sul, na Serra, o aumento desse tipo de infração tem preocupado e mobilizado as autoridades. A reportagem é do Guilherme Fadanelli. A primeira vista é algo comum. Motoristas e passageiros, todos com um cinto de segurança. Mas é só observar um pouco mais de perto que algo diferente acontece. Foi isso que a nossa equipe fez pelas ruas de Caxias do Sul. Foram vários flagrantes de pessoas que dispensam o uso desse equipamento de segurança tão importante. E, em muitos casos, são motoristas profissionais que ganham a vida enfrentando o trânsito das cidades e estradas. O levantamento da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade apontou que, em Caxias do Sul, os flagrantes da falta do uso de cinto de segurança aumentaram 177% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 778 ocorrências. E esse aumento tem preocupado as autoridades. Os dados mostram que 50% das vítimas envolvidas em acidente de trânsito estão sem o cinto de segurança. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o não uso do cinto de segurança configura infração grave, com multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira de habilitação. Salvar vidas é o principal argumento utilizado pela Escola Pública de Trânsito do município. As atividades de conscientização dos motoristas foram reforçadas, principalmente durante as fiscalizações. Usar o cinto de segurança pode se tornar um hábito simples do dia a dia, assim como acender os faróis ou acionar o alarme do veículo. Algo que o seu Luciano sabe como é importante. Já tive já uma batida leve, que se não tivesse com cinto, acho que teria sido pior. Então acabou protegendo? Protegendo, sim. Olha, eu quero dar um recado importante para as pessoas, por incrível que pareça, ainda não usam cinto de segurança. Eu fiz uma pesquisa rápida, o Código de Trânsito é de 23 de setembro de 1997, ou seja, há mais de 20 anos. E lá no artigo 65, obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiro em todas as vias do território nacional. Agora é importante a gente, primeira coisa, esquece a questão da multa. Antes da multa, o importante é preservar a vida. Só para vocês terem uma ideia, um veículo a 40 km por hora, 40, que é uma velocidade que a gente anda nas cidades, já é suficiente para projetar tanto o motorista quanto o passageiro no vidro. Aí uma velocidade de segurança é 10 km, a 10 km por hora, ou seja, o carro praticamente parado, nessa velocidade, digamos que o passageiro teria segurança. Um outro número importante e assustador, quase metade dos passageiros sentados na frente sem o cinto de segurança morrem em acidentes. Ou seja, os números estão aí, é uma questão de conscientização. Eu não consigo entrar no carro e que seja uma quadra não colocar o cinto, é algo que me faz falta. Não é um pedido que a gente faz, é questão de vida, preservação de vida, esquece a multa, vida. A vida de você, motorista, de quem está do seu lado e de quem está atrás. Mas tem gente que senta atrás, muito carro de aplicativo, o pessoal não põe o cinto de segurança. Tem que colocar o cinto, esquece a lei, é preservar a vida. Muito bem, meio dia e 16 minutos, agora vamos mudar de assunto, o assunto é saúde. Uma pesquisa feita em 36 hospitais públicos e filantrópicos aqui no Brasil, coordenada pelo Moinhos de Vento, nosso hospital aqui em Porto Alegre, mostra que a ampliação do tempo de visita em UTIs faz bem aos familiares. E não compromete a saúde dos pacientes. Veja na reportagem do colega Andrei Rosseto. Há 25 anos, um acidente de carro deixou tetraplégica esta paciente, que prefere não mostrar o rosto. Durante a longa recuperação, não foram raras as internações em unidades de terapia intensiva. O tempo não passa. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiquei na UTI, tinha um relógio bem na minha frente, e eu ficava fixa nele, contando as horas para o horário da próxima visita. Ela só mudou de opinião quando pôde ter a companhia da mãe por mais tempo no hospital. É muito reconfortante, assim, ter o teu familiar ou alguém conhecido por perto. Para ela não tem nem comparação, a segurança, né? O projeto UTI Visitas, implantado em 2015 neste hospital em Porto Alegre, numa parceria com o Ministério da Saúde, identificou que a permanência maior dos parentes, ao lado dos pacientes internados, é, além de segura, uma importante ferramenta no tratamento. O familiar pode ajudar a própria equipe de saúde a entender melhor o paciente. Foram avaliados quase 1.700 pacientes, 1.060 familiares e mais de 700 profissionais de 36 UTIs adultas de hospitais de 16 estados. Durante 13 meses, os médicos compararam as unidades de terapia intensiva de horário flexível com as de horário restrito. Nos parentes que puderam passar até 12 horas por dia na UTI, junto com os internados, os sintomas de ansiedade e depressão caíram pela metade. O estudo também comprovou que a maior convivência não aumenta o risco de infecções nos pacientes. Agregou valor, porque aquele paciente, ele pertence a uma família e ele é muito importante para alguém. Os resultados da pesquisa foram publicados na edição de julho do Jornal da Associação Médica Americana, um dos periódicos científicos mais importantes do mundo. A esposa de Wagner está na UTI há mais de 20 dias. Agora, o metalúrgico já sabe que acompanhá-la de perto durante a recuperação fará bem para os dois. É uma tranquilidade para a família, a gente pode ver realmente o que está acontecendo, a gente consegue ver a evolução. Quando esse familiar passa o dia inteiro aqui, ele vai embora à noite, se sentindo seguro, porque conhece o nosso trabalho, conhece como é que a UTI funciona e tem a certeza de que o seu familiar será bem cuidado nesse período. Muito bem, excelente dica. Meio dia e 19 agora, vamos a um giro de notícias direto da redação da área da polícia, da segurança pública. A polícia civil apreendeu espingardas que podem ter sido usadas no ataque a banco em Porto Xavier, lá na região das missões. Marcelo Chemali? Exatamente isso, André. Olha, essas três espingardas foram encontradas no local próximo à área do cerco aos assaltantes do Banco do Brasil. Vemos aí imagens daquele dia, né? Daquele ataque aí com cordão humano, com muitos reféns, armamento pesado. Isso aconteceu no interior de Porto Lucena, o cerco, né? Além das armas, André, foram apreendidos também coletes, a prova de bala, roupas camufladas e munição. Esse material todo estava em um tubo, né? Escondido no mato, nos fundos da propriedade de um homem que foi preso pela polícia civil. Segundo a investigação, André, ele tinha vínculo muito próximo com um dos envolvidos nesse ataque aí. Agora os agentes vão investigar se ele teve algum tipo de participação, se repassou informações privilegiadas, enfim, ou se também a propriedade foi um dos QG's aí para onde a quadrilha planejou esse ataque criminoso de alguma forma em Porto Xavier. Lembrando que naquele ataque no mês de abril, bandidos foram mortos no confronto e, infelizmente, um PM também acabou morrendo naquele ataque violento. Tudo indica que esse armamento, esse material todo, pode ter sido, sim, utilizado nesse ataque ao Banco do Brasil de Porto Xavier. Muito bem, seguindo o nosso giro de notícias direto da redação, 13 instrumentos musicais foram apreendidos numa casa aqui em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Marcelo? Tá aí, ó, os instrumentos, as guitarras, os policiais foram até o local depois de uma denúncia anônima, viu, André? Eles investigavam roubos em residências que aconteceram em cidades vizinhas. Nessa casa, no bairro Nova Sapucaia, estavam duas ritarras e um baixo. Os instrumentos estão avaliados em 4 mil reais. Eles foram levados no assalto a uma residência de canoas que aconteceu no início de junho. Quatro homens que estavam com os instrumentos, as guitarras e o baixo, foram presos e indiciados por receptação e também por formação de quadrilha. Os agentes agora querem saber se foram eles mesmos que roubaram esses instrumentos, André? É curioso, né? Se roubam de tudo, né, Marcelo? Até guitarra! Eles não perdem a viagem, né, André? Já que invadem uma casa, tudo que tem algum tipo de valor, seja valor financeiro, valor emocional, até para poder depois pedir um resgate para as vítimas, eles acabam levando, viu, André? É verdade. Outra informação contigo, Marcelo, a Brigada Militar vai apurar a conduta de dois PMs durante uma abordagem. Foi na noite de sábado que provocou a morte de uma mulher de 20 anos. O confronto aconteceu na Zona Norte, aqui de Porto Alegre, depois de uma perseguição a um carro roubado, né, Marcelo? Exatamente, olha, uma perseguição, os PMs, a guarnição da Brigada, suspeitou desse veículo, passou a fazer um acompanhamento, puxou as placas pelo sistema, não constava nenhuma irregularidade, só que as placas já eram clonadas. Então os PMs avançaram, deram voz aí para que eles parassem e o motorista acelerou, André? Acelerou porque o carro era roubado, ele com uma vasta ficha criminal, namorava há pouco tempo essa menina que acabou morrendo, né, e a reportagem a gente acompanha agora porque a Corregedoria da Brigada abriu o procedimento e também a Polícia Civil. Tudo indica que ela morreu no confronto e com um tiro disparado pelo próprio namorado. Vamos ver na reportagem. O policial matou minha mãe, meu netinho de três anos, o cara falou isso. Quanta dor o coração de um pai pode aguentar? A mesma dúvida é o sentimento da família de Silvano. Ele perdeu a filha mais velha. Larissa da Costa Antônio completaria 21 anos no próximo sábado. A jovem foi baleada durante a abordagem de policiais militares neste fim de semana. O caso aconteceu nesta rua do bairro Jardim Itu Sabará, na zona leste de Porto Alegre. Houve perseguição ao motorista do carro, onde estava Larissa, o filho dela de três anos e o irmão de 13. Os menores escaparam dos tiros. O veículo suspeito era roubado. Está certo que eles têm que se defender, né, cara? Mas de alguém que esteja armado, dando risco à vida deles. Mas não uma menina que não tinha nada a ver, que saiu de casa, cara. Ela deixou a minha comida pronta do serviço para mim. O comando do 20º Batalhão garante que os policiais revidaram a agressão do motorista. Ele teria sacado a arma e trocado tiros com os PMs. Um revólver foi apreendido no local. O suspeito conseguiu fugir, mas está identificado. Tem diversas passagens já por roubo de veículo, tráfico de drogas, posse de entorpecente, agressão à mulher, à antiga companheira dele. O comandante destaca que Larissa teria sido atingida pelas costas por pelo menos um tiro de calibre .38, o mesmo da arma apreendida e que não é utilizado pelos PMs. A Corregedoria da Polícia Militar abriu inquérito para apurar a conduta dos PMs. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil também investiga o caso. Imagens estão sendo analisadas e os depoimentos dos envolvidos devem ocorrer nesta semana. Mas o ponto mais importante dos inquéritos é o laudo do Instituto Geral de Perícias, que pode apontar qual arma foi utilizada na morte da vítima. Tudo indica que tem a partir do namorado dela. Larissa estava namorando o suspeito havia duas semanas. De acordo com a área de inteligência da PM, ela tinha passagens por furto e associação criminosa. O pai reconhece os erros da filha, mas não se conforma com a morte dela. Ela já estava procurando um emprego já para melhorar de vida, entendeu? Para que fazer isso, cara? Para que, pô? Que dor desse pai, Marcelo. Nossa. Que dor você está sentindo. Agora, Marcelo, não é o primeiro caso. Recentemente já tivemos um outro caso aqui em Porto Alegre, né, Marcelo? É, só que no outro extremo da cidade. A gente foi ali, zona leste e norte, já na divisa das regiões. O outro caso, mais recente, André, na Zona Sul, aqui no bairro Teresópolis, também muito semelhante, onde uma guarnição da PM, do primeiro batalhão, suspeitou de um automóvel, fez um acompanhamento. E aí, no momento de efetuar a abordagem, os bandidos, naquela oportunidade, foram mais rápidos e acabaram atirando e matando o soldado Barbosa, que pertencia ao primeiro BPM. Portanto, apesar do primeiro semestre, André, ter registrado aí números de queda no número de homicídios, de violência contra a vida, quase metade no Rio Grande do Sul e 25% aqui na capital, o segundo semestre, o mês de julho, já inicia aí com números bastante altos na região metropolitana e, infelizmente, atingindo também servidores da área da segurança pública, como foi o caso aí do soldado Barbosa, no bairro Teresópolis. Portanto, que fique aí a expectativa de que os bandidos cumpram a ordem de parada, de abordagem. Bandidos podem se entregar, o que o policial menos deseja é um confronto, né, André? Menos deseja é tirar a vida de um suspeito. O trabalho bem executado é o suspeito preso, encaminhado para a justiça e aí fica a cargo das leis, das sentenças. Mas numa situação dessa, o criminoso, o que que passa na cabeça dele? Não tem nada a perder, né? É verdade. Tanta ali para o confronto, para tentar escapar e, infelizmente, né, as pessoas de bem estão no meio disso, correndo esse risco todo, que é essa grande insegurança que a gente tanto fala aí na segurança pública. Tá certo? Obrigado, Marcelo Chemali. E amanhã a gente volta. Amanhã voltamos. Um abraço grande. Um abraço grande, Marcelo Chemali. Agora, meio-dia e 27 minutos, ainda falando sobre segurança pública. Uma família viveu momentos de pânico nessa madrugada aqui em Porto Alegre. Criminosos invadiram uma casa na zona norte aqui da cidade e fizeram os moradores reféns por quase uma hora. Imagine uma hora criminosos dentro de casa. O carro das vítimas foi recuperado agora de manhã no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre. É o medo, né? A pavora, né? Esse é o sentimento dos moradores do bairro Vila Ipiranga. Nem mesmo a cerca elétrica impediu criminosos de invadirem esta casa e fazerem uma família refém. As vítimas acreditam que os assaltantes usaram essa janela para conseguir subir no segundo andar e entraram por esta outra, pequena, que costuma ficar aberta. Com medo, as vítimas não querem dar entrevista, mas contaram que eram quatro homens, encapuzados e armados. Eles roubaram tudo o que havia de valor dentro da casa, como televisores, videogames, joias, relógios e celulares. E ainda fugiram usando o carro da família. Os reféns foram amarrados e trancados em um quarto na hora da fuga. O caso não é o primeiro na vizinhança que costumava ser tranquila e segura. E quando o senhor veio para cá, como é que era? As casas não tinham grade na frente, no muro. É só um murito. Quase todos os moradores têm uma história sobre violência. Na minha casa já tentaram duas vezes, mas não conseguiram. Porque eles rebentaram a grade, mas na casa não conseguiram penetrar. Quebraram a minha porta todinha do fundo. Ficou em miséria. O senhor já foi assaltado aqui? Aqui na Alberto Silva. Outras vezes fui assaltado, perdi caminhonete, perdi como, fui assaltado a mão armada. A falta de segurança aqui está precária. Agora imagine o pânico que viveu essa família sem saber o que podia acontecer. Porque como nós falamos há pouco, falei há pouco com o colega Marcelo Chemali, num momento desses, o criminoso, ele não tem que perder. Ele está ali e vai fazer o que puder, né? Para conseguir ter vantagens. Imagine manter uma família uma hora, o terror dessas pessoas, o que não passa na cabeça. Quer dizer, isso aí é um reflexo emocional, psicológico, numa situação que vive uma família assim. E infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos. Por isso que as pessoas estão colocando grades, colocando segurança nas ruas, nas casas, porque a insegurança pode acontecer, o crime pode, infelizmente, acontecer a qualquer hora. Qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento. Quer dizer, não se respeita uma família, pessoas de idade, vivendo em cárcere naquela uma hora que eu imagino que seja praticamente um dia. Um minuto se transforma em uma hora, imagine uma hora, junto com criminosos, fazendo ameaças, assustando, tocando o terror, mas como dissemos, o criminoso, ele não tem nada a perder. Infelizmente, agora essa família vai demorar um tempo para se recuperar. Vai demorar um bom tempo ainda, porque são momentos inexplicáveis que uma família como essa viveu, infelizmente, mais uma aqui em Porto Alegre, nesse cárcere privado. Meio dia e 31 minutos, voltamos com a nossa interatividade aqui no SBT Rio Grande. Lembrando que todos os dias a gente vai ter esse espaço de interação com vocês que nos acompanham. É o momento que a gente vai estar aí mais próximo, que a gente vai poder ler mensagens, vocês podem sugerir reportagens, fazer comentários. Então mandem as mensagens para a gente no Facebook, na página SBTRS Oficial e no Twitter, arroba SBTRS com a hashtag André Rar no SBT. Claro, pode fazer denúncia também, elogio, crítica também pode ser feita. Não tem problema nenhum, a gente está aí para isso, para receber a opinião de todos vocês. Deixa eu ver o que tem aqui. A Cíntia Amaral, muito sucesso, gosto muito do jornalismo do SBT. Mostra a verdade e se preocupa em dar informações relevantes para os gaúchos. Sabe por que isso, Cíntia? É a Cíntia, né? Sabe por que, Cíntia? É a Cíntia Amaral. Porque o SBT, ele tem esse espírito, é muito incrível isso, esse espírito de família, se preocupa muito na família, com informação e também entretenimento. Então são três pilares muito importantes para o SBT e por isso essa preocupação, esse cuidado com a informação que a gente vai entregar para vocês, telespectadores. Então, muito legal a tua observação. Márcia Kuhn, parabéns, sucesso sempre em sua nova casa, o SBT. Sou sua fã. Caxias do Sul, ligado do SBT, Rio Grande. Alô, Caxias, alô, Serra. Metade dos meus irmãos, somos sete filhos, nasceram lá em Caxias do Sul. Beijo grande para Caxias do Sul. Tem que ir lá buscar uns anjolini lá em Caxias do Sul. Muito bom, que bom que a gente acompanha aí, que eles estão nos acompanhando, o SBT lá na Serra. O Itanael, garrafiel, amei o cenário por mais dobradinhas entre o André e a Bruna. Farão parte do meu horário do almoço, com certeza. Hashtag André Hard no SBT. Olha só que bacana. A Bruna também é uma grande colega. E a gente tem aí muitas novidades para apresentar para você ao longo da semana. Já está na hora de ir embora? Já terminou? A Débora já está chegando aí? Hein, Débora? Já estou posicionada aqui, ó. Vou te chutar a bola. No aquecimento já. Olha, está aqui que a gente está perto, né? Mas eu não sei se eu consigo fazer ela chegar perto de ti de tão bom jogador que eu sou. Ó, o SBT Rio Grande dessa segunda-feira e já está terminando. Muito obrigado por sua companhia. E eu quero... Ô André. Eu. Eu quero te dizer que em nome de toda a equipe do SBT Esporte, tá? Eu quero mais uma vez te desejar as boas-vindas. Quero que a nossa tabelinha seja de muitas alegrias. O campinho aqui, ó, é teu. Venha nos visitar. E tu lembra que eu te mostrei uma foto aí no programa, né? Foi. Dos nossos tempos de Rádio União, né? De 1800 de outubro. Eu escolhi um representante dessa turma para te desejar boas energias aqui nessa nova caminhada junto com a gente. Olha só. André Rá. Esse cara aí, olha só. É muito bom poder falar desse baita colega, desse grande amigo. Quando eu era pequenininho, lá em São Leopoldo, eu lia Drogário. Eu não sabia que era Droga Rio. Já trabalhamos há muitos anos juntos aqui na Rádio União FM e tem sido sempre um grande prazer trabalhar com ele. Que bom agora poder assisti-lo também aí no SBT. desejo pra você, André Rá, muito sucesso e tudo de bom. Um grande abraço! Bem-vindo ao Rio Grande, irmão lá de fora, chegaste na hora. Essa é a nossa singela homenagem de boas-vindas pra ti, André. Nós escolhemos aí o Egide, esse querido. Eu chamo ele de Ege, né? Esse querido colega lá nos tempos da Rádio União, que trabalhamos juntos, porque eu acho que ele representa aquela pureza, né? Aquelas pessoas de coração bom que nós cruzamos na nossa caminhada e que com certeza você vai encontrar por aqui também. porque desde que cheguei aqui no SBT eu encontrei colegas que se transformaram amigos e hoje são família. E eu sei que na tua caminhada muitos também passaram como cometas e outros são estrelas, né? Como é o Ege que tá ali, ó, sempre brilhando junto com a gente. Agora eu entendi porque a Bruna veio me trazer água, viu? Nossa, que surpresa. Tá chorando, André? Hã? Tá chorando. Olha que difícil, hein? Mas o Egide, o Mittelstand, ele também, quando eu comecei na Rádio União, lá em 1987, eu tinha, ó, eu era novinho, tinha 17 anos e também é uma pessoa que a gente trabalhou muito tempo, trabalha muito tempo e ele também foi uma das pessoas que eu indiquei para ser um apresentador de programas do Domingo de Manhã, porque ele tem talento, ele fala alemão e a gente sempre brinca muito, porque eu gostaria muito de falar alemão, né, fluentemente, quer dizer, eu não falo nada, né, menos fluentemente, mas eu aprendi muito as pronúncias e o sobrenome dele é um sobrenome difícil de pronunciar, o Mittelstand, então eu digo para ele, Dankeschön, Egidio, né, por essa homenagem aí, é emocionante. Obrigada, André, você volta amanhã, Kel? Eu preciso tomar o A, né, não tenho mais condições, né? Hein? Tu volta amanhã, Kel? Jawohl. Ao fim da cena, o cheque de fiar se comporta. Então tá certo, me comportarei. Obrigada e ó, hoje eu sou o primeiro de todos os outros que viram. Poxa vida. E você de casa? Até amanhã. Até amanhã, André. Às 11h40. Tchau. Muito obrigado pela companhia de todos. E você de casa, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso campinho para nós jogarmos juntos mais uma semana. E que semana especial essa, hein? De libertadores, de classificação, que eu tenho certeza, nada tira da minha cabeça que não vai ser de classificação, gente. Mas antes disso, de Brasileirão. E aí, E aí, E aí, E aí? E aí? Obrigado.